ok muito bem vindos a mais um vídeo tutorial mais uma aula conforme vocês quiserem então aqui temos o nosso kit que está feito até agora agora vamos hoje vou falar agora e eu estava a falar com um colega bom ontem estava a falar com um colega e estávamos a falar precisamente disto então vou vos dar umas luzes de como utilizar imagens patterns e texturas para adicionar os boss kits tenho aqui alguns exemplos vou mostrar por exemplo aqui neste do AC Milan o que fiz foi pôr aqui um dos logos antigos colocar aqui nesta manga e na outra aqui utilizei para fazer uma espécie de pattern aqui no meio e tem aqui nas marcas também aqui na Inglaterra vocês não devem descrever muito bem mas salvo erro se está no fórum não não está mas é de colocar utilizei o logo e esta parte para ter aqui os três leões também na camisola como marca de água como se chama o watermark aqui utilizei uma textura neste para cortar outro olhar para ser diferente e não ser só uma camisola branca aqui nesta camisola de Portugal o tema era descobrimentos e aqui tenho aqui tenho aqui com duas imagens que fiz esta marca esta máquina que é na camisola com estas duas imagens ok então vou apagar estas imagens para nós não só pode mostrar mais ou menos o que é que nós vamos fazer ok então este é o nosso o nosso escritora para isto o que nós vamos precisar é google ok está aí eu já fui aqui a procura aqui tenho um local com free patterns há por todo lado basta procurar em free patterns para o photoshop e aparece logo mesmo para texturas texturas podem ir pelos links ou normalmente o que faço nas texturas é eu vou logo logo diretamente as imagens imagens para texturas tudo isto pode ser vai poder ser usado nos nossos kits dependendo do que vocês querem do tema o que é que querem como é que querem que a camisola apareça ou não eu tenho algumas tiradas mas vou só aqui só para vocês verem só aqui tirar mais uma ou duas vou lá ver olha estas estes decoradas aqui por exemplo tão bom a imagem para ter a imagem grande e agora basta colocar a imagem aqui no sítio eu tenho aqui um tenho aqui um fichário para texturas pronto para trás agora esta agora este pode ser também só para nós experimentarmos fizemos aqui umas coisas agora a agora pronto para já agora vou só buscar aqui uma ou duas que é para vos mostrar como instalar as patterns e como é que as podem utilizar, vários vídeos que elas são de graça tudo o que tenho que fazer é procurar aqui eu preciso de conta, eu não tenho conta nesta aqui o resto, como é que vai, que estou vendo o mc também é aqui que eu vou alubar para o mc, vou estar tudo ai para o mc hoje even art é um dos melhores locais para encontrar estas coisas grátis, normalmente vamos fazer o download, isto vai demorar um pouco entretanto eu vou aqui continuar, ficar assim mais depois mostrar, ok, então vou fazer aqui para outra vez para que vocês notem bem, vou aqui aos lobos, vou retirar os lobos todos para já, vamos vamos aqui ao desenho e agora aonde vamos colocar as imagens aonde vocês quiserem, nós aqui neste caso temos esta marca, esta aqui, temos as mangas, aqui de lado, vamos mudar as cores para que se notem todas as diferentes, temos aqui as mangas de lado temos os lados, temos os lados aqui também, mas os lados não vamos mexer, temos aquela forma ali de cima, perfeito e temos a camisola em si vamos extrair, eu fiz aqui um ficheiro para patterns, onde tenho as minhas disney um ficheiro para patterns, onde tenho as minhas um ficheiro para patterns, onde tenho as minhas um ficheiro para patterns, aqui está ok, vou fazê-las para lá, está feito agora não nos vamos chatear deixa-me saber como é que ficaram lá para depois, como for a procura delas ok, aqui está ok, este aqui aqui é o nosso ficheiro então das patterns ok irá aparecer qualquer coisa com isto aqui estes os ficheiros de patterns como podem ver ok então agora vamos adicionar aqui e ou estou a falar aqui das partes onde podemos colocar estas patterns que nós quisermos ok eu para vos mostrar vou aplicar uma na camisola vou colocar uma para as mangas e depois vou colocar uma aqui em cima nesta área aqui de cima ok é claro que só vou fazer isto aqui para vos mostrar como fazer nas diferentes áreas mas normalmente não convém também abusar disto desta técnica ok então vamos começar aqui com a camisola vamos começar por aplicar uma aqui na camisola e aqui vamos aplicar vamos ver uma uma textura agora vamos fazer texturas para já depois mostro-vos aqui na camisola as patterns que é mais fácil de ver na parte total da camisola ok então vamos ver se para mesmo só a camisola eu vou retirar aqui todos não preciso fazer isto vou retirar aqui o desenho todo completo para se me ver só a camisola completa ok aqui está a nossa camisola completa agora vamos abrir aqui umas texturas vamos aqui o meu fecheiro texturas e agora eu tenho aqui estas e tenho aqui mais algumas como podem ver no canal disto o que nós vamos usar vamos ficar agora a usar esta esta e vamos aqui e buscar esta por exemplo ok vamos abrir as imagens normalmente como é que sejam imagens grandes ou pelo menos devem ser maiores do que do que o nosso kit para podermos alterar ok se tiver aqui o o cadeado vai estar carregado duas vezes normalmente se não como eu disse anteriormente o que tenho que fazer é abrem esta imagem no paint e guardam-na como png em formato png ok então vamos aqui a esta que está esta é a que nós queríamos principalmente agora então vamos duplicá-la para o nosso kit aqui está ela no nosso kit e agora vamos aqui movê-la para ver como é que ela fica não vai apanhar o kit todo então o que eu vou fazer aqui podia alterar o tamanho mas vamos procurar outra como eu vou fazer aqui é vou vir ao contrário e agora já ponho o kit todo ok aqui está então agora está fora do kit vamos dizer que eu a criei exatamente exatamente como está aqui agora ok o que tínhamos que fazer é como já fizemos no passado porque isto não deve dar como já fizemos no passado é selecionamos o kit aqui como temos esta marca com quadralhos o que eu vou fazer primeiro é centrar quero que as marcas fiquem pelo menos em uma das junções aqui fiquem no mesmo sitio então vamos colocar um guia novo guia vão haver ou view new guide vertical que é como queremos e agora vamos colocá-lo aqui no centro agora vamos aqui mover isso a imagem para arranjar encontramos um centro aqui está este é o centro que eu quero e muito bem agora selecionamos o layer da shape carregam no one two aqui está e agora seleciona a vossa imagem e delete agora aqui está agora muito muito bem se quiserem deixar assim poderia deixar assim mas nós não queremos assim nós queremos só o que nós queremos é só as formas então uma das maneiras de manter a cor que nós queremos praticamente e que neste caso era o vermelho e manter estas formas é ir aqui aqui eu vou mostrar seria carregado as vezes e aqui tem blending options ok aqui nas blending options tem general blending options aqui podem alterar a maneira como esta imagem vai aparecer que eu ganho simplesmente modificando simplesmente o que quer uma das maneiras de fazer isto é bem cá fora e vão aqui em cima dos layers tem opacity tem opacity e feel e tem aqui um quadradinho que diz normal aí se forem alterando consoante se carregarem num deles põe aqui normal dissolve e depois no vosso teclado nas retas carregarem para baixo tiramos pera ai que eu tenho isto no layer errado não aparece nada selecionam o layer da imagem e depois então vão aqui eu já fiz as negras que não foi eu tenho isto agora já não já esta ok aqui selecionam o layer da vossa imagem vão aqui em cima então e carregam de sobe depois vão carregando para baixo e como podem ver vai mudando aqui o que vai aparecendo e da maneira que vai aparecendo na nossa camisola agora é só uma questão de encontrarem o que querem da maneira que fique melhor e guardar agora então aqui as vezes se não ficarem contentes a imagem não serviu vão e tentam de outra maneira ou procuram outra imagem dependendo do que quiserem agora eu estou contente com esta para já ok então esta é uma das maneiras ok outra das maneiras agora vamos tirar este eu vou aqui buscar outra delas vamos buscar esta por exemplo vai duplicar para nosso kit outra vez aqui está agora agora esta é maior aqui poderia jogar com o tamanho conforme vocês quiserem eu simplesmente vou tentar centrá-la mais ou menos qualquer coisa e simplesmente vou cortá-la para vos mostrar vou jogar fora do kit e delete como não o fazemos normalmente e agora outra vez é exatamente a mesma coisa aqui em cima começam a movê-la conforme querem aqui por exemplo esta assim ficava ficava bem em overlay normalmente eu uso overlay do overlay para baixo overlay soft light outro é vivid light normalmente e e outra que eu costumo usar é subtract subtract ou qual é a ultima subtract ou vivid hard light soft light overlay normalmente é do overlay para baixo é uma das que eu utilizo mais é ok aqui está feito com imagens é isto agora escremo com as texturas agora com o logo para colocar aqui o logo aqui convém apanhar encontrarem um logo grande um logo com mais ou menos eu tenho aqui um com 200 megapixels da Inglaterra que foi que utilizei para para aquele kit eu vou fazer outra vez igual ok agora aqui está grande não é isto que nós queremos agora se eu queria só aqui esta quero quero o que nós queremos aqui é como fiz anteriormente queremos os leões então o que eu vou fazer é vou aqui reduzir a imagem carregando control e shift ao mesmo tempo para a imagem não perder a sua forma e ir reduzindo vou reduzindo aqui e que podia ter reduzido podia ter reduzido isto logo para metade pelo menos que seria mais rápido mas pronto agora isto está feito já que estou já que estou já não vou estar a alterar agora aqui podíamos ter feito duas coisas podíamos ter no logo grande já peraí que já é morto sim é mais ou menos o que eu tenho naquele kit é é vai ficar é da maneira que vai ficar agora aqui podíamos ter feito de duas maneiras como os de lobo é grande tem grande qualidade o que eu podia ter feito aqui é podia ter vindo a magic wand tool selecionar e recortar tudo para ficar só com os leões ou para ser mais fácil apenas só com os leões eu ligava shift que é até para ser ali o mais aqui na língua também queremos isto mas isto dá trabalho mas as vezes é é realmente a melhor maneira para fazer isto seria selecionar as partes que eu quero e depois o que teríamos de fazer aqui eu vou fazer só num o que teríamos de fazer aqui era selecionar as partes que queríamos ir depois de dentro das partes até aparecer o quadradinho aqui não aparece nada como podem ver agora ali já aparece o quadradinho e carregam lá direito do rato e layer be a cut ou layer be a cópia eu normalmente faço layer be a cut o que podem fazer é vir aqui refine edge este é um truque como podem ver aqui eu posso fazer isto um que fazer com que a imagem apanha um bocadinho mais ou um bocadinho menos praticamente é é dar só uns toque para afinar o corte para não ficar um corte perfeitinho ou não mais perfeito é normalmente os locos não é preciso já é bom mas pronto isso é um truque depois dentro da imagem então fazem lá direito do rato layer be a cut e aqui está o nosso leão e depois já era fazer a mesma coisa duplicar para o nosso kit e agora ele deve estar aqui aos dois aqui está ela enorme mas aqui está ela é como podem ver aqui temos então o leão que nós criamos e poderíamos poderíamos fazer isto mas aqui vamos utilizar o logo como podem ver tudo eu não cortei nada do logo e mas eu quero que o logo fique quero que fique tudo dentro da camisola sem se notar o sem se notar o branco a notar-se o vermelho em vez de se notar o branco ora o que eu vou fazer aqui é selecionam o o layer vamos cortar a imagem não queremos que há mais nada do que a imagem é cregam no layer delete como já ensinei atrás é agora no layer vamos aqui a cima outra vez ao mesmo sítio vamos procurar qual deles é que vai ficar melhor para o que nós queremos é é neste caso o que queremos é que apareça um em que apareçam praticamente só os leões e estas marcas vão aparecer mas depois eu vou vos ensinar a tratar delas então o que nós queremos é uma que nos apareça só os leões praticamente sem sementes agora aqui está esta vai ficar em darken ok então agora o que eu quero é como podem ver temos aqui estas marcas que nós não queremos o que nós queremos é os leões sem sementes e estas marcas aqui também não queremos então o que eu vou fazer é vou buscar depois de terem darken vou buscar a borracha e vou passar aqui nas partes que eu não quero então vamos lá olha lá que está aqui estão os leões agora os leões estão muito muito fortes não é isto que nós queremos no kit o que nós queremos no kit é que eles apareçam mas que não apareça tão forte é que apareça como marca d'água agora para aparecer como marca d'água deixe-me só tirar aquelas marcas para não parecer tão mal ali para que apareça como marca d'água o que nós vamos mexer agora é na opacidade e no filo a opacidade normalmente eu meto isto entre 50 para baixo sempre normalmente 10 entre 10 e 15 dependendo das cores do que vocês queiram utilizar agora aqui eu iria meter isto num 15 ou num 10 eu talvez deixe ficar no 15 e normalmente chega na opacidade no filo o que faz praticamente é a cor se vocês retirarem vai retirando a cor lentamente deixe-me colocar os dois no 100% para verem como é que é que faz temos aqui esta 100% para verem como é que faz praticamente a mesma coisa se eu tirar aqui no filo praticamente o que tira é as cores mais lentamente é o quanto a imagem aparece ou não aqui faz praticamente a mesma coisa para os kits é praticamente igual podem utilizar um ou outro normalmente um basta então vamos colocar esta 100 e vamos só a opacidade vamos só mexer na opacidade colocá-la a 10 e está feito aqui para este esta é uma das formas de o fazer agora como vocês viram no como vocês viram aqui no kit que eu mostrei primeiramente de Portugal deve estar aqui no kit da semana alguns aqui está aqui está como viram aqui parece tipo de lápis isto é é outra coisa que podem utilizar agora vamos voltar aqui ao nosso isto é mais complicado e não isto vou só explicar porque vocês o viram vou só explicar como é que poderiam fazer ok vamos tirar aqui os logos vamos aqui ao desenho outra vez não vamos aqui ao nosso logo vamos colocar o logo a 100% que é para eu vos mostrar agora aqui o que eu posso fazer é dar-lhe um efeito outro efeito agora para dar o efeito o que temos que ir é selecionam o layer onde queremos dar o efeito neste caso os 3 milhões vamos aqui a imagem ajustar ou adjustment e vamos aqui não é uma layer sim aqui é agora já estou a confundir e vamos lá ifs começar e sì v vamos lá voxe da ó ajustar vamos deixar isto ah filtros desculpe então o que eu estava a dizer vamos aqui as imagens selecionamos a imagem que queremos trabalhar vou aqui a filtros e depois aqui escolhe artístico tem vários filtros artístico, blur, brush, distort o que vamos escolher é o artístico artístico agora aqui vamos escolher o que queremos lápis de cor, brush, fresco, qualquer escolhemos o primeiro e vai nos abrir aqui este este quadrado, esta janela agora aqui podemos escolher as várias coisas que nós queremos ok, e aqui estamos a ver como é que vai alterar a nossa imagem o que eu utilizei para aquele de Portugal foi este foi o rough pastel escolhemos ok, aqui podem alterar o quanto é que vai alterar o quanto é que vai alterar mas como vocês não não vamos querer estar a estar a mexer muito com isto deixem estar como está normalmente que é para não pois talvez não saibam como meter normal outra vez ok, selecionam ok e agora como podem ver a nossa imagem aparece-nos da outra maneira então antigamente aparecia-nos assim agora aparece assim ok, isto é outra maneira que podem fazer para brincar com as imagens o mesmo poderia ser feito aqui quando quando utilizar isto iam os filtros tem que selecionar filtro artístico e drivers para este este talvez fique melhor e aqui estava agora ficava para mim até fica melhor em vez de ficar assim ficava assim ok ok então isto é um dos truques agora vamos ao truque das truque não vamos às patterns essa é outra maneira para acrescentar as coisas agora patterns patterns como é que nós vamos fazer para instalar os patterns patterns são muito simples o que vamos fazer é vamos aqui vamos precisar de primeiro retirar tudo isto estas imagens e agora o que quer que vocês façam é que vão ao layer shape duplicar o layer shape e vamos colocá-lo aqui em cima com o nosso desenho vamos aqui no nosso layer neste layer vamos selecioná-lo e vamos retirar a cor e aqui de lado podem ver que tem a cor tem a pattern overlay pattern overlay é isto que faz onde coloca a pattern agora eu tenho aqui já esta feita por exemplo que é dos quadradinhos como podem ver tudo o que eu faço é selecioná-la e ficam os quadrados e depois aqui na scale posso mudar o tamanho dos quadrados conforme conforme eu quiser conforme achar que fica melhor ok agora para instalar vocês tem aqui abrem estas patterns e depois aqui vai aparecer tipo uma rodazinha se carregarem nesta rodazinha vai aparecer uma lista e nesta lista tem load patterns ou carregar patterns o que vocês fazer é load patterns e depois vão aonde nós tínhamos as nossas patterns aonde vocês fizeram o download e o que é que eu vou fazer agora vou aqui pattern vou aqui ao meu fecheiro onde tenho isso e coloquei aqui patterns e agora vou a pattern é como estão a ver aparece logo aqui seamless scrunch carregam e load e como podem ver agora apareceram aqui estas patterns todas tudo o que vocês tem que fazer é encontrarem a bossa e depois aqui podem fazer a mesma coisa podem alterar aqui na pattern podem alterar como é que querem que ela apareça e e tamanhos tudo ok 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 e e acho que é isso e patterns como podem ver é simples e e de instalar as patterns agora vamos só para terminar para deixar focar aqui o kit e condições o que eu vou fazer é vou aqui em vez de cor vou colocar uma pattern e e aqui vou tirar a pattern e vou colocar o que nós fizemos com 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 os nossos leões e e agora vamos colocar aqui os logos a volta ah o que eu quero fazer aqui é a opacidade também então tem que ficar um pouquinho maior ajustar aqui está 35 ficaria bem isso tudo pode ficar aqui nos nossos designs para organizar vou apelar estas isto foi só para mostrar e pronto os nossos logos isto está feito ok este foi mais um tutorial alguma dúvida coloquem alguma coisa que queiram saber simplesmente digam e eu farei os possíveis para explicar o mais rápido possível obrigado